Muita palma pra Jesus e parabéns pros amigos Um feliz aniversário, pro nosso mano estil Um bonde, eu tô humildemente, tá ligado? Muita palma pra Jesus, parabéns pros amigos Um feliz aniversário, pro nosso mano estil Há muito tempo atrás, nem pretinho sofrido O mano abistou de longe e o convite lançou Dedicação e puriza, tornaram braços do pai Hoje segue a trajetória, deixando a ilha a maior paz Hoje segue a trajetória, deixando a ilha a maior paz Hoje nos braços de Deus, os três pais moram no céu Deixou os pretinhos bem treinados, para seguir seu papel Hoje estilo e dançarino, mas junto a trajetória Junto com o mano, o sistema, a ilha fica a maior glória Abençoado, tranquilo, abençoado, morrão Com a cobertura leal, do Didi, do seu mocão A gente faz nossa paz, fazendo a segurança O Rode vem no skunk, o amigo Loro no lance Assim fecha o hierarquia, assim fecha a trajetória A ilha segue mó paz, e os mano seguem na glória A bapro, 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 si Que eu não esqueço de ninguém Liberdade, nego, véi, que é nosso paisão também Liberdade, nego, véi, que é nosso paisão também Liberdade para o primo, liberdade, frisseirão Liberdade para o Chico, que é o nosso irmãozão Liberdade para o Chico, que é o nosso irmãozão Tipo a tropa do LGP Não há treva, é só luz Tipo o time do Flamengo Dirigido por Jesus Catropa do LGP Não há treva, é só luz Tipo o time do Flamengo Dirigido por Jesus Tipo o time do Flamengo Dirigido por Jesus Muita palma pra Jesus E parabéns pros amigos Um feliz aniversário Pro nosso mano Estilo O ponte é duvidemente, tá ligado? Muita palma pra Jesus Parabéns pros amigos Um feliz aniversário Pro nosso mano Estilo Há muito tempo atrás Três pretinhos, sofrido O mano abistou de longe E o convite lançou Dedicação e puriza Tornaram braços do pai Hoje segue a trajetória Deixando a ilha a maior paz Hoje segue a trajetória Deixando a ilha a maior paz Hoje nos braços de Deus Os três pais moram no céu Deixou os pretinhos bem treinados Para seguir seu papel Hoje estilo e dançarino Mas junto a trajetória Junto com o mano Sistema A ilha fica a maior glória Abençoado tranquilo Abençoado morcão Com a cobertura leal Do Didi e do Somocão A gente faz nossa parte Fazendo a segurança O Rode vem no skunk O amigo Loro no lance Assim fecha o hierarquia Assim fecha a trajetória A ilha segue a maior paz Os manos seguem na glória A ilha segue na paz Os manos seguem na glória Pra provar pra você Que eu não esqueço de ninguém Liberdade, nego, velho Que é nosso paisão também Liberdade, nego, velho Que é nosso paisão também Liberdade para o primo Liberdade, pinceirão Liberdade para o cheiro Que é o nosso irmãozão Liberdade para o cheiro Que é o nosso irmãozão Tipo a tropa do LGP Não a treva é só luz Tipo o time do Flamengo Dirigido por Jesus Catropa do LGP Não a treva é só luz Tipo o time do Flamengo Dirigido por Jesus Tipo o time do Flamengo Dirigido por Jesus E aí, dois pés do DND É só coro com coça, moleque do É só coro com coça, moleque do